Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Eu me chamo Keila Neon e hoje em especial eu quero gravar uma mensagem para elas, essas mulheres maravilhosas, queridas, que trazem beleza para nossa vida, sabe que trazem suavidade, gentileza, delicadeza para elas que enchem nossa vida de significado. Então, para você que gosta de mulheres, compartilhe esse vídeo porque ela precisa ouvir essa mensagem. E para você, minha linda, ter saúde mental, aprender a se cuidar e ter uma vida com qualidade, você precisa praticar o não. Isso mesmo. N-A-O-T-I-O. Não, não, não e não. Isso. Pratique mais o não para você ser feliz, para você ter qualidade, para você estar em paz. Diga não, meu bem. Isso. Veja bem. Quando você estiver falando e alguém lhe cortar, epa, não terminei de falar. Olha o primeiro não aparecendo aí, minha gente. Quando todo mundo começa a rir, tirar uma onda, fazer piadinha, ou porque você é morena, ou porque você é branca, ou porque você é loira, ou porque você tem cabelo cacheado, algum tipo de piada que envolva seu físico, ou que envolva seu intelectual, que seja uma piada que você sinta que te desmerece, aprenda a dizer não é engraçado. Não ria, querida. Você não é obrigada a rir para se humilhar, para se desmerecer, para se desvalorizar. Se alguém quiser fazer uma brincadeira de mau gosto com você, fecha a cara e diga não é engraçado. Quando alguém for falar sobre o seu corpo algo desagradável, diga de maneira muito clara, não gostei do seu comentário sobre mim. Não pedi sua opinião sobre o meu corpo. Corte as pessoas. Por que a gente dá à pessoa o direito de nos humilhar, de nos ferir, de nos maltratar? Ninguém tem esse direito. E se alguém for fazer isso com você, corte a pessoa. Eu prefiro que pensem que eu sou louca. Ah, ela é louca. Ah, como ela é brava. Uma vez me perguntaram se eu trabalhei no batalhão. Alguém quis fazer uma brincadeira comigo. Eu estava numa reunião de trabalho. trabalho. Trabalhei numa empresa. E aí, quando nós estávamos lá, eu estava usando uma gargantilha colada no meu pescoço. E aí, quando eu entrei, um colega fez uma piada super sem graça, perguntando se aquilo era uma coleira. Eu nem tinha namorado na época, gente. Não tinha, mas eu virei para essa pessoa e falei meio assim. Olha, isso aqui é para o meu namorado mais tarde me puxar pelo pescoço, me dar um tapo e me chamar de cabela. Acredita? O cara ficou vermelho da cabeça aos pés. Nunca mais brincou comigo. Porque eu tive que aprender que se alguém fizesse uma piada comigo, eu fazia uma três vezes pior. Que era para ele entender onde ele estava pisando. Enquanto eu reagir de maneira amável, doce, constrangida, sem jeito, ferida, as pessoas não me respeitavam. Quando eu aprendi a devolver patada com coice, rapidamente eu ganhei o respeito e o cuidado das pessoas. Porque se brincar comigo, eu brinco de volta sorrindo na maior finesse em cima do salto. Então é como se você estivesse em uma floresta em que às vezes você precisa reganhar os seus dentes e ameaçar morder para as pessoas te respeitarem. Então não adiantava eu chegar constrangidinha, educadinha, com a voz suave. As pessoas não me respeitavam. Então eu precisei desenvolver um nível de fria agressividade. E aí a galera entendeu que precisava me respeitar. E isso foi, minha gente, maravilhoso. Hoje, se alguém tentar brincar, me humilhar, eu devolvo a gentileza conforme eu recebo. E rapidamente o outro entende que ele precisa me respeitar. Outra coisa muito importante, se alguém chegar tendo liberdades com você, estabeleça limites. Eu me lembro de pessoas que eu nunca dei liberdade, que elas vinham querendo me abraçar. Eu colocava a mão assim, ó, e falava, para, não te dei liberdade para isso. Várias e várias vezes que alguém chegava tentando me dar um abraço, fingindo uma intimidade que nunca teve comigo. Eu corto de imediato. Não te dei liberdade para isso. Então, minha querida, corte. Corte porque senão muitas pessoas vão aparecer querendo lhe tocar, querendo tirar casquinha. E se você não quer que isso aconteça, você precisa aprender a ser assertiva. Bota a musona na frente e fala, não te dei liberdade para isso. E diga não. Quando você quiser dizer não, não, você não é obrigada a sobrecarregar a sua vida para aliviar a vida de ninguém. E muitas vezes, quando você inventa de sobrecarregar a sua vida demais, você começa a ser infeliz. Então, entenda que dizer não também é exemplo de autocuidado. Se ligou na visão? Um beijo da sua professora, se inscreva aqui no canal, deixe aquele seu comentário esperto e venha apoiar a gente aqui no YouTube. Abraço carinhoso e até o nosso próximo encontro.